Olá! Você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema O que você, consulente, significa pra ele ou pra ela? E como essa pessoa te via antes e como está te vendo agora, consulente? Como te via antes, né? Quando te conheceu, quando ainda não tinha muito contato com você e como está te vendo agora, de repente, depois de algum tempo, tá? Tá? Conforme prometido, né? Eu falei no vídeo de ontem que eu ia trazer esse tema e aí várias pessoas gostaram, acharam que era interessante, aí por isso que eu estou trazendo, tá bom, gente? Aí eu resolvi colocar também o que você significa pra ficar mais completo, meus amores, a leitura Então já vai fazendo aí a sua mentalização, já vai pensando nessa pessoa que você quer saber e escolha aqui a sua opção. A primeira opção é o cristal verde E a segunda opção é o cristal marrom E se você quiser saber de mais de uma pessoa, aí você pode escolher um cristal pra cada pessoa Fiquem à vontade aqui com a sua escolha Faça da forma que a sua intuição pedir Já quero lembrar todos que não façam leituras particulares, somente essas aqui no YouTube Que são gerais e gratuitas e que os vídeos não tem prazo de validade São pro momento que você encontra a partir do momento que você assiste E você que chegou aqui hoje, que ainda não me conhecia Te convido, venha fazer parte da nossa família Fênix Oráculos Porque todo dia eu venho a partir das 17h30 Horário de Brasília, gente Olha, todo dia com conteúdo novo pra você E de quarta-feira, hein? Vou fazer live, gente Na próxima quarta agora Já ficou aviso aí pra vocês Vou fazer ao vivo, tá? Às 17h30, horário de Brasília Vou fazer aqui, ó Vou escolher o tema, né? Pra gente fazer ao vivo, tá? Na quarta-feira Então já vai se preparando Já anota aí na sua agendinha, consulente Quarta-feira, 17h30, ó Todo mundo aqui pra assistir a live da Fênix, tá bom? E você que tá chegando aqui agora também, tá? Então já se inscreva Ative o sininho pra vocês não perderem nada, tá bom, gente? Vamos lá, então Já vou dando sequência aqui pra quem escolheu o Cristal Verde Vamos lá, pessoal do Cristal Verde O que que você significa pra essa pessoa, hein, consulente? Vamos perguntar hoje pro tarô isso aí Vamos descobrir tudo, né? Vamos ver aqui, gente Tava tendo um sol bem no meu rosto, né? Não tem problema Aqui é a minha persiana, gente Tem uns buraquinhos assim, né? Não tem jeito, né? É por onde passa a cordinha da persiana Aí entra o sol Daqui a pouco passa Mas vamos lá Vocês não reparem, meus amores Vamos lá Mentaliza aí o seu ser de luz, consulente Traga a energia dele ou dela aqui pra sua leitura O que que o consulente significa pra essa pessoa, tarô? O que que o consulente significa pra essa pessoa Que eles estão mentalizando O que que o consulente significa pra essa pessoa? Vamos ver aqui agora A carta do sol, gente Na primeira Na primeira aqui, que lindo, né? O sol Você significa o sol pra essa pessoa A luz, né? Aqui pra essa pessoa O acolhimento, a verdade Coisas boas, viu, gente? Já começou muito bem Vamos ver o que mais, né? A carta do cinco de copas Um arrependimento O que mais Cinco de paus Gente, que coisa, hein? Aqui a rainha de paus também E a carta do mundo, ó É o seguinte, consulente O que que você significa pra essa pessoa? Aquela luz Aquela felicidade Aquela pessoa que acolhe É, o sol, né? Me mostra aqui que você Trazia muita felicidade pra essa pessoa Essa pessoa se sentia acolhido por você, tá? Mas você representa também um arrependimento Olha aqui, ó Cinco de copas Então, essa pessoa talvez tenha Agido mal com você Ou você teve uma discussão com essa pessoa Aqui, ó, cinco de paus Ou vocês tiveram um conflito Que essa pessoa se arrepende, tá? De ter tido com você É, e você se, assim Significa também Rainha de paus Aquela pessoa Que tem, né? Assim Algo que chama a atenção Desse ser de luz Que atrai Que faz com que essa pessoa Se sinta atraída por você Uma química muito forte Aquela pessoa, né? Que mexe Com os instintos Dele ou dela aqui É, gente Rainha de paus É muito poderosa, né? Então, assim A pessoa Você significa tudo isso Pra essa pessoa, tá? É, e a vontade De ter um novo ciclo, ó Aquela pessoa Que combina com ele Ou com ela Carta do mundo, gente Saindo aqui, tá? Aquela pessoa que combina Com ele ou com ela E que ele ou ela Desejaria ter um novo ciclo Tá? Então, assim Você é alguém Muito importante Pra essa pessoa Ou você foi alguém Muito importante Pra essa pessoa aqui Eu acredito que ainda Seja Por quê? Porque a pessoa deseja Ter um novo ciclo Com você Existe um arrependimento É como se essa pessoa Tivesse sido muito feliz Aqui enquanto Estava com você Consulente Aqui eu vejo que Talvez vocês Estejam afastados Dessa pessoa Porque senão Não teria o arrependimento, né? Aqui Não teria o conflito Então, assim Eu acredito que Pra maioria de vocês Vocês até estão Afastados, tá? Mas essa pessoa Que enxerga você Com olhos, assim, né? De que você Foi aquela pessoa Que trouxe a felicidade Tanto que Tá desejando Ter um novo ciclo Talvez vocês Tenham tido Uma finalização Com essa pessoa Mas você É alguém Muito importante Alguém muito poderosa Aqui na vida Dessa pessoa Alguém que atrai Demais Alguém que chama Bastante atenção Dele ou dela Aqui Como eu falei O que mais? Vamos tirar uma energia, né? Vamos ver qual que é A energia que essa pessoa Vibra Em relação a você A gente vai ver também Como que essa pessoa Te via antes E como está te vendo agora, né? Consulente A gente vai ver isso também Essa nossa história Aqui fica mais completa Qual é a energia Que ele ou ela vibra Em relação ao consulente Qual é a energia Que ele ou ela vibra A carta do Papa, ó Essa pessoa Tá querendo agir certo Com você Mas é agora, né? Não sei Como é que agiu antes A gente vai descobrir Tudo isso aqui Ó, a carta do Papa Tá? Então essa pessoa Aqui tá querendo agir certo Com você Tá nessa energia De fazer tudo direitinho De fazer tudo Como mando figurino De agir, né? Ali de uma forma Assim Sabe? Da forma mais aceita Pela sociedade De uma forma assim Bem enquadrada, né? Bem direitinho, tá? Então tá nessa energia Aqui do Papa Tá? Então é só que Essa pessoa já pode Ter feito alguma coisa Né? Como eu falei aqui Então tá te vendo Assim como alguém Muito importante Alguém de muito alto valor Tá? Que ele ou ela Deseja ter uma nova oportunidade Aqui com você O que mais? Vamos tirar uma carta Hoje Do talo das Menininhas Aqui também Gente Vamos ver O que o consulente Significa pra essa pessoa Vamos ver Cavaleiro de espadas Né? Aquela pessoa Assim Que ele ou ela Tem que ter uma conversa Ainda Pra lavar roupa suja Pra esclarecer Coisas Aqui Talvez ele Deva isso Pra você Consulente Alguns esclarecimentos Aquela pessoa Que ele ou ela Sabe que ainda Tem que esclarecer Coisas Aqui Né? Então quando essa pessoa Aqui Pense em você Já pensa logo Nessas coisas Todas aqui É E você significa Alguém que traz Muita felicidade E alegria Pra essa pessoa Por isso mesmo Tem a vontade Sim De esclarecer De resolver De se acertar Né? Como eu falei aqui Com você O que mais? Baralho cigano O que o consulente Significa? Pra esse ser de luz Aí Ó Saiu você Aqui Ó O que mais? Vamos tirar mais uma Você Uma pessoa bonita Né? Que atrai Olha A reconciliação A vontade Da reconciliação Ó Com você A vontade Da cura A vontade Como eu falei Aqui gente Você é alguém Que essa pessoa Deseja muito Ter aqui Uma Reconciliação Ou então Uma cura A esperança Dele ter você De novo Como eu falei A esperança De ter uma nova Oportunidade A esperança De poder Ter a felicidade De volta E o arrependimento E o arrependimento Né gente Que foi a segunda Cartinha que saiu Aqui Por ter feito Alguma coisa Ou por ter Deixado De fazer Quando Quando teve A oportunidade Mas vamos esclarecer Isso aqui Agora então Gente Como que essa pessoa Te via Antes 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 De você se relacionar Com ele Antes de você De repente Até ter Afastado dele Quando te conheceu Né? Quando vocês Começaram Quando vocês Se encontraram Como que essa pessoa Te via Vamos ver Aqui agora E como que ele Ou ela via O consulente Antes Como que essa pessoa Enxergava O consulente Antes Vamos ver O que que aconteceu Aqui agora Como que essa pessoa Enxergava O consulente Antes Como é que Estava te enxergando O consulente Pagem de ouros Que mais? Dois de copas Ela tava te vendo Uma forma Bonita Consulente Ó Três de paus Cavaleiro de copas E os amantes Ai gente Olha Como que essa pessoa Te via No começo Quando te conheceu Ou quando vocês Começaram a se relacionar Olha Como uma pessoa Que tinha tudo a ver Com ele Tá? Que aqui saiu Dois de copas Né? E uma pessoa Que ele Pensava Em ter Algo mais sólido Que ele pensava Em oferecer Algo mais sólido Quando te conheceu Achava você Alguém assim Muito atraente Consulente Que ele ou ela Queria conquistar Por que que eu tô falando Conquistar Ó Cavaleiro de copas Tá vendo? Que ele ou ela Queria Conquistar Assim Até com uma forma De ter um ego Elevado Sabe quando a pessoa Quer Ah Eu conquistei Eu consegui Fazer com que ela Caísse nos meus braços Olha só Aqui Então né Aquela conquista Tá? Então essa pessoa Te via como assim Alguém Que tinha Que combinava Com ele Sim Que tinha os mesmos Sentimentos Ó Que ele tinha Por você Olha Ele achava que você Também tinha por ele Aqui Que saiu dois de copas Tá? Mas que ele queria Conquistar O cavaleiro de copa Gente É aquele que não vem Assim com muito Compromisso Mas pensava em ter Essa conquista E quem sabe Até um algo mais Ó Pagem Pagem de ouros Né? Então talvez Essa pessoa Até tenha usado É Assim Falado pra você Né? Que queria ter algo Mais sério Pra te conquistar Isso pode ter Acontecido aqui Em alguns casos Tá? Porque a conquista Pra essa pessoa Aqui Era muito importante Foi muito importante Ó Saiu três de pausa Aqui Então o que que você era? Aquela Aquele planejamento Entendeu? Aquela coisa assim Nova E que essa pessoa Que mexeu Né? Com ele ou com ela E que ele ou ela Ficou ali ó Vou conquistar Tá? Então uma conquista Pra essa pessoa aqui De ter você nos braços De ele se sentir Né? Assim Que conseguiu Te encantar Que conseguiu Te conquistar É o que estão vendo Aqui É o que estão vendo aqui Mas que você também Tinha o mesmo sentimento Por ele aqui Aqui eu não vejo Uma discrepância não Tá gente? Ó Porque saiu também O dois de copas Então vocês estavam Equilibrados Aqui pelo menos No começo No começo Né? Aí vocês estavam Bem alinhados Mas essa pessoa Estava mais preocupada Mesmo com a conquista Tá? Sabe aquela coisa De planejar Como é que vai fazer Como é que vai chegar Como é que vai falar Como é que vai ser Muito isso Que eu tô vendo aqui Muito disso Né? A pessoa querendo a conquista O que mais? Vamos ver aqui Vou tirar uma carta Aqui das meninas Também Como que ele ou ela Viu o consulente Antes Tarô? Como que essa pessoa Via o consulente Antes Nove de copas Como se você Tivesse todos Os atrativos Para satisfazê-lo O consulente Aquela pessoa Né? Que tem assim É Gente Aqui eu tô falando De encontros íntimos Mesmo Tá? Aquela pessoa Né? Que tem tudo Que a outra Gosta Olhou pra você Falou Gostei Ah Tem tudo que eu quero Vou conquistar Entendeu Consulente Ah Vai suprir Todas as minhas necessidades Aqui Tem tudo que eu procuro A carta da satisfação Né? Te via como alguém Que Poderia satisfazer Ele em todos os quesitos Por isso mesmo A investida Né? Já começou a planejar A investida O que mais? Baralho cigano Como que ele ou ela Via o consulente Antes Como que ele ou ela Via o consulente Antes Aqui saiu a chave Então como alguém Que poderia solucionar Os problemas dele Né? Porque você tinha tudo E até pra ter um compromisso Olha aí Ó Tava te vendo dessa forma Hein consulente Ó Tanto é que saiu também Aqui o pai de ouros Ó Pensava em iniciar Alguma coisa Já Pra ter algum Alguma coisa sólida Tá gente? Então essa pessoa Não tava te vendo Assim só como Como alguém Pra Ah Pra ficar E E E E Embora Não tava vendo isso não Tá no começo Tava vendo você Como alguém Que tinha um potencial Realmente De ter algo Mais sólido E que tinha tudo Que ele ou ela gostava Né? Que atraía Que chamava a atenção Dele ou dela Mas isso tudo aqui É antes Tá gente? Vamos ver como que essa pessoa Tá te vendo agora No momento presente Tá? Vamos perguntar aqui agora Então sempre te viu Com bons olhos Consulente Pelo que eu estou vendo aqui Mas vamos ver como é Que tá te vendo agora Né? Que agora Eu não sei se aconteceu Afastamento Se aconteceu Vamos ver E como que ele ou ela Está vendo Consulente Agora Como que essa pessoa Enxerga, né? Consulente Agora Nesse momento Aqui Vamos ver Aqui tá saindo Nove de paus Aquela coisa Que ele ou ela Não pensa em desistir Aquela Aquela conquista Ou aquela coisa Difícil, né? Que ele ou ela Mesmo ferido, ó Não pensa em desistir Não pensa em abrir mão Consulente De você O que mais? A carta do Pagem de espadas É alguém que ele Hoje em dia Estalqueia de longe Te observa de longe A carta da justiça O que mais? A carta do Nove de ouros, gente E a carta do hierofante Ó Como que essa pessoa Te vê hoje? Pra começar Como eu falei, né? Aqui vocês devem Estar distantes, tá? Porque essa pessoa Que te observa Muito de longe, ó Aqui saiu Pagem de espadas Então é uma pessoa Que ele ou ela Admira A distância, tá? Tá vendo você Como uma pessoa Justa Como uma pessoa Que deseja As coisas Justas As coisas Certas, tá? As coisas Equilibradas Aqui É uma pessoa Muito empoderada Tá te vendo Como alguém, ó Batalhadora Que vai atrás Das suas coisas Que vai atrás Da sua plenitude Que vai atrás Das suas próprias conquistas Aqui Tá vendo você Plena Também Essa carta Aqui, gente Tá vendo Essa moça Ela tá com uma cara De quem tá Muito bem Dá uma olhada Tá vendo você Plena Tá vendo você Com sucesso Não sei Se antes Você de repente Estava buscando Tá vendo você Muito bem Aqui E a carta Do hierofante Olha Que saiu ali A pessoa Tá vibrando Nessa energia Em relação A você E você Também Tá saindo Aqui Essa pessoa Vendo você Também Nessa energia Do hierofante Aquela pessoa Que gosta Das coisas Certas Aquela pessoa Tá vendo Hoje Você querendo As coisas Certinhas Entre vocês Tudo direitinho Como manda o figurino Tanto é que Ele Ou ela Aqui Tá vibrando Na mesma energia Porque Acha que é o que Você quer Aqui Saiu aqui A energia Que a pessoa Tá vibrando E saiu aqui Como que a pessoa Te vê hoje O hierofante Talvez alguém Inclusive Que adquiriu Mais conhecimento Tá Porque o hierofante Gente É aquele que busca Um conhecimento A mais Aquele que busca Uma iluminação A mais Então Tá te vendo Aqui também Como uma pessoa Plena Que cuida Da própria vida Ou que cuidou Das suas coisas Que buscou Um conhecimento A mais E que gosta Das coisas certas E que quer Tudo certinho Essa pessoa Que já sabe Que pra poder Tá com você Vai ter que ser Direitinho Fazer tudo certinho E que vai E que vai estar Aqui com uma pessoa Que já está Em sua plenitude Que já teve As suas conquistas Que já está Muito bem Aqui Pelo que eu estou Vendo Tá Que mais Pelo menos É a pessoa Tá A forma que a pessoa Tá te enxergando Consulente Mas vamos ver Mais aqui Vamos tirar Mais uma Cartinha Aqui Vamos ver Como que ele Ou ela Vê o consulente Hoje Como que essa pessoa Vê o consulente Hoje Como que ela Vê o consulente Hoje Vamos ver aqui Agora Dez de copas É Como aquela pessoa Que é de família Que é pra ter Um relacionamento Familiar Pra casar Consulente Olha Pra te ver Uma pessoa Certa Ó Pra casar Pra ter uma família Tá Dez de copa Gente Casamento Família Tá Tá te vendo Como aquela Que é Pra ter uma estrutura Até familiar Então aqui Gente Se vocês De repente Estão separados Não sei Porque aqui Não foi isso Que eu perguntei Se tá separado A pessoa tá arrependida Por quê? Porque desde o começo Essa pessoa já te via Com bons olhos E agora Ainda mais Agora ainda tá vendo Você como uma pessoa Independente Uma pessoa Plena Que foi atrás De um conhecimento Maior E que quer Tudo certo E que é aquela Pessoa Certa Pra casar Pra morar junto Pra constituir Família Tá? Então tá te vendo Assim de uma forma Já te via De uma forma boa Pelo que saiu aqui Tá? E agora tá te vendo De uma forma melhor Ainda Consulente Vamos tirar mais carta Vamos tirar mais carta Vamos tirar carta Do baralho de cigão Como que ele ou ela Está vendo o consulente Hoje Como que essa pessoa Vê o consulente Hoje Vamos ver Como que essa pessoa Te vê É olha Aqui saiu a carta Dos caminhos Né? Que mais? Tirar mais uma E a carta Do urso Como alguém Que ele ou ela Talvez tenha ciúmes Aí De você Né? Como alguém Que ele ou ela Gostaria até mesmo De ter um controle Maior Né? Como alguém Que talvez Tenha tido uma abertura De caminhos O que causa Até um certo Ciúmes Por parte Dessa pessoa Aqui Tá? Porque você Talvez tenha ficado Aí meio que Fora de controle Dele ou dela Aqui Talvez Antes Tivesse um controle Maior Agora Essa pessoa Vê você Assim como alguém Que tá bem sucedido Gente Que tá bem sucedido Que conseguiu Uma melhora Talvez aqui Até de vida Tá? E que Ele não tem Muito controle Mais Né? Porque ele só Fica olhando De longe Você aqui Ó Mas que Não pense Em desistir Também aqui Não Gente Ó Nove de paus Aquela Pessoa Que ele ou ela Tá só Na mira Né? Tá ali ó Na mira Dele ou dela Tá? E não pensa Aqui em desistir Tá? Mas Pelo menos Agora tá querendo Vir de uma forma Correta Né? Não sei se a pessoa Fez alguma coisa Errada Ou se vocês Brigaram Porque saiu aqui No comecinho Né? O arrependimento Cinco de paus Mas De qualquer forma Essa pessoa Sempre te viu Com bons olhos Mas agora Melhor ainda Tá? Ainda agora Achando que você Já tá até assim Independente Se mais segura De si Teve um Crescimento Aí Em relação Ao que você Ao que te conheceu E em relação Ao que você Está hoje Tá? É o que está Saindo aqui Gente Veja se ressoou Com você Né? Ah Fênix Nessa daí Não tá ressoando Olha o outro montinho Tá gente? Toda vez que você Assistiu Aqui uma leitura Minha Que você achar Que não estiver Ressoando muito bem Ou que não ressoou Dá uma checada No outro montinho Gente Aqui eu acho Que eu vou perguntar Também Aqui Eu não ia perguntar Mas eu vou perguntar Também O que que essa pessoa Pretende fazer Em relação a você Porque Né? Senão fica muito Vago aqui A pessoa tá te olhando Mas e aí? Tá te achando Que você melhorou De vida Tudo mais Fica te olhando De longe Mas e aí? Vamos perguntar Aqui também O que pretende fazer Vou perguntar Porque até eu Tô querendo saber Até eu Tô querendo saber Que coisa Ah Fênix Fofoqueira Mas vamos ver Né? Não gente Eu acredito Que se eu tô Querendo saber Você também deve tá Né? Não é possível Né? Se até eu tô querendo Mas vou perguntar Tá? E o que que ele Ou ela Pretende fazer Carol Em relação a eles Né? Aí a história deles Em relação ao consulente O que que essa pessoa Pretende fazer? Essa daqui é um plus Hein gente? Mas vamos lá Olha Dez de copas Já tinha saído Dez de copas ali Pretende casar com você Consulente Te chamar Te propor Morar junto Casar Constituir família Você é a pessoa Que ele ou ela Tá na mira Tá? Pra isso Tá se sentindo Injustiçado aqui Talvez até por Nesse momento Vocês não estarem juntos Né? O que mais? Dois de paus Mas pretende Seguir em frente Com você Ir atrás Mesmo de você Ó Carta do carro Olha Se essa pessoa Tá longe Não demora Pra te procurar Viu consulente Ó Tá pretendendo Vir atrás Correr atrás Do prejuízo Tá? O que mais? Mais uma Ah e sair vitorioso Ó a carta De seis de paus Essa pessoa Aqui ó Não vai Se dar como vencido Viu consulente Se vocês estão longe Aqui Eu acredito Que deve ter pessoas Que estão Pelo jogo Né? Que saiu aqui Essa pessoa Vem atrás de você E é pra Te oferecer O relacionamento Familiar Que ele acha Que você merece Que já tinha saído Aqui Que é aquela pessoa Só pra casar Mas é pra casar Com ele Pra casar Pra morar Junto com ele Não que você Seja pra estar Com outro Entendeu consulente Porque aqui Saiu o urso É ele que quer Te dar o abraço De urso Né? Então tá pretendendo Vir viu E já vem Pra querer avançar Ó Na relação Já vem pra te propor Esse algo mais Tá? Então vamos tirar Com minhas menininhas Vamos fazer direito Nessa leitura aqui O que que ele Ou ela pretende Fazer Carô Gente Que coisa hein A carta dos amantes Ter você de novo Nos braços Como saiu ali Quando vocês começaram Porque aqui Tinha saído A carta dos amantes É Como que essa pessoa Te via antes Né? Então tá querendo Te ter como Te teve antes No começo No começo aí Nos braços Te propor a estabilidade Te propor a estabilidade Olha só Gente que leitura incrível Te propor a estabilidade Que ele acha Que você merece Olha Olha Me conta aí nos comentários Gente Ressoou com vocês Se ressoou Já vai se preparando aí Porque essa pessoa Deve vir Te dando notícias Hein? Trazendo notícias Pra você Vai te surpreender Com essa aqui ó Da casa Te propondo Uma estabilidade Então se não te propôs Antes Já se prepara aí Tá bom Consulente? Se é o que você deseja Escreva nos comentários Recebo Assim é E eu vou tirar aqui Pra você agora Uma mensagem Vou tirar uma mensagem Do Pergunte ao Oráculo Hoje Vamos ver Pergunte ao Oráculo Vamos ver aqui Qual é a mensagem Pra vocês Tá gente? Quiser pensar em alguma coisa Aproveita Consulente Pergunta Né? Vamos ver ó Ideologia É deixar o outro Pensar por você Seja o que está dizendo Ó Veja se o que está dizendo Realmente faz sentido Pra você Então Não adianta Não importa Que se tá todo mundo Falando Consulente Você tem que ver Se faz sentido Pra você Tá? Então não importa O que for aqui ó O que interessa É o que você acha Não o que tá todo mundo Dizendo Porque você não é todo mundo Entendeu? Consulente Então aqui ó Ideologia Deixar o outro Pensar por você Não tem que deixar Ninguém pensar por você Veja se o que está dizendo Realmente faz sentido Pra você Tá? E é isso que eu tenho Pra vocês Aqui hoje Pessoal do cristal verde Se você gostou Deixa seu like Pra mim Se inscreva Aqui no canal Compartilha esse vídeo Com mais alguém Se eu te ajudei E assim vocês O que a pessoa pretende O que a pessoa pretende fazer Em relação a você Pra ficar mais completo Porque eu achei que não tinha muito sentido A gente ver Como que a pessoa te vê Como que a pessoa E o que que pretende fazer Com isso Por isso que eu adicionei Uma perguntinha a mais Vamos lá Tá bom? Então vamos fazer aqui Pra vocês também Então ó Mentaliza essa pessoa Uma leitura super completa Tá? Vamos lá Mentaliza aí essa pessoa O que que o consulente Significa pra essa pessoa Tarô? O que que o consulente Significa Pra essa pessoa Vamos ver aqui agora O que que o consulente Significa pra essa pessoa Hum Tá saindo aqui Rainha de paus Aquela né Atraente Poderosa Que mexe com os instintos Dele ou dela Aquela pessoa né Que chama a atenção Rainha de paus gente Poderosa tá? O que mais? Aqui tá saindo O rei de espadas A carta do cavaleiro de ouros Dez de paus E o rei de copas Olha gente O que que você significa Pra essa pessoa Aquela pessoa Aquela pessoa Que atrai Aquela pessoa Que ele ou ela Tem um desejo Forte Uma pessoa Que gosta das coisas Certas Uma pessoa Que gosta das coisas Justas Tudo as claras Tudo esclarecido É E que ele ou ela Aqui ó Tem muito sentimento Tá? Mas que Tem dificuldade Em propor Uma estabilidade Ó Que é um fardo Pra esse ser de luz Ó Vir com uma proposta De estabilidade Pra você Tá? Talvez é que você Esteja querendo Né? Consulente Então assim Apesar dessa pessoa Ter bastante sentimento Ó Pra esse ser de luz Essa proposta De estabilidade É algo pesado Ó É uma pessoa Que tem muito sentimento Rei de copas Ó Por você Tem um sentimento Já bem desenvolvido Porém aqui É Talvez não tenha te proposto Ainda uma estabilidade Algo mais sólido Porque pra ele Isso é algo Um pouco pesado Tá? Mas essa pessoa É Mas você significa Muito pra essa pessoa Tá? É Talvez até você Já tenha falado Né? Que você Não vai aceitar Menos Do que um relacionamento Mais sólido Do que uma estabilidade Aqui Tá? Só que como eu falei Ainda que você seja Muito importante Pra essa pessoa Tenha bastante significado Pra essa pessoa Queira Você quer as coisas certas Pra ele Isso ainda É algo Pouco pesado Tá? Mas vamos ver a energia Vamos ver qual que é a energia Que essa pessoa Está vibrando Em relação a você Consulente Qual é a energia Que ele ou ela vibra O sol Olha Aquela pessoa Que traz felicidade Que acolhe Ele ou ela Aqui É Que É tudo de bom Né? Pra ele ou pra ela Aqui Que ele ou ela Ela pretende Inclusive Ser verdadeiro Né? Porque aqui É o que a pessoa Tá vibrando Em relação a você Se sente Né? Feliz com você Se sente acolhido Por você É E tá querendo Ser verdadeiro Com você também Viu? Consulente E esclarecer Algumas coisas Quer dizer Tem coisas aqui Pra vocês Ainda resolverem Então essa pessoa Que te Enxerga você Como alguém Que ele tem interesse Que ele ou ela Se sente atraído Mas que vocês Ainda talvez Tenham Algumas questões Pra serem resolvidas Tem sentimentos Tá? Mas Não tá tudo Resolvido aqui Ainda Gente Então Essa pessoa Talvez ainda Tenha algumas dúvidas Se você realmente Vai ser aquela pessoa Que vai firmar O relacionamento Com ele Ou com ela Aqui Tá? Mas vamos tirar Mais cartas Vamos tirar Uma carta Aqui Desse outro deck O que o consulente Significa pra essa pessoa Tarou? O que o consulente Significa Dez de paus De novo Gente O fardo O peso Gente O que vocês Falaram pra essa pessoa Aí Tá pesado Pra esse ser de luz Ó Duas cartas Do dez de paus Ou vocês brigaram Com essa pessoa Aí Né Se posicionaram E fizeram Uma bagunça Aí na vida Da pessoa O que você fez Consulente? Furou os pneus Do carro? O que Que aconteceu? Saiu duas cartas De fardo Aqui ó Da pessoa Carregando um fardo Né Que você Tá pesado Aqui pra essa pessoa O que tá saindo No jogo Aqui É que Assim Vai ser um fardo Pra ele Ou pra ela Assumir o que você O que você deseja Ó Talvez o relacionamento Que você quer Que ele A proposta Que você quer Que essa pessoa Te faça Ó Porque aqui Saiu um cavaleiro De ouros Né Então Pra assumir Alguma coisa Que com você Mais sólida Pra essa pessoa Aqui não tá Tão simples Tá Então é um fardo Aí que essa pessoa Vai ter que carregar Mas vamos tirar Mais carta Aqui O que que Consulente Significa Pra ele Ou pra ela Aqui O que que o consulente Significa Olha Aqui saiu a criança Deixa eu tirar Mais uma E a estrela É Aquela pessoa Que ele ou ela Enxerga um futuro Tá Que ele ou ela Deseja se reconciliar Mas talvez Num futuro Ó Tá A criança Fala de futuro Uma visão De futuro E aqui Saiu junto Com a estrela Então aquela Pessoa que ele Ela ainda tem Esperança De ter um futuro Esperança De se reconciliar No futuro De estar junto No futuro Ou de ter um futuro Juntos ainda Né Mas por enquanto Ainda tá pesado Né Aqui Ainda é pra te oferecer Uma estabilidade Tá Ou então Você aprontou Alguma coisa Depois você me conta Aí nos comentários Por que que tá carregando Fardo nas costas Aí em relação A você Consulente Mas vamos passar Aqui agora Talvez a gente Descubra mais coisas Aqui Vamos perguntar Pro Tarô Como que essa pessoa Te via Antes No começo Quando te encontrou Ou quando não tinha Se relacionado ainda Com você Ou quando acabou De te conhecer Ou quando vocês Começaram a se A se relacionar Como que essa pessoa Te via antes De te conhecer Um pouquinho mais Vamos perguntar Aqui E como que ele Ou ela via O consulente antes Depois a gente Vai perguntar Como vê agora Tá gente Como que ele Ou ela via O consulente antes Tarô Como que essa pessoa Via o consulente Aqui tá saindo A carta da lua Não enxergou você Como você realmente é Teve uma ideia Errada de você Já logo na primeira Carta aqui Me mostrando Estava fechado A você Dois de espadas Estava fechado Inclusive A um relacionamento A estar com você Ou de repente A ficar com você Oito de paus E o sete de copas Então como que essa pessoa Via você antes Tinha assim É uma certa Não tava enxergando você Como você realmente era Não tava tendo Uma visão assim Como você realmente é Tava até meio fechado Aqui pra Pra se relacionar Amorosamente com você Talvez essa pessoa Tenha ficado Até um tempo Meio estagnado Sem perceber Que tinha um interesse Amoroso em você Ou então demorou Pra te fazer a proposta De um relacionamento Amoroso Tá Mas aqui eu vejo Que essa pessoa Logo Rapidamente Fez a escolha De estar com você Ou de te propor Um relacionamento Amoroso Escolheu estar com você A princípio Não tava muito Assim Nem muito interessado Consulente É isso que eu tô vendo Aqui no começo Por quê? Porque não via você Como você realmente é A carta da lua Aqui gente Mostra assim A pessoa Uma certa ilusão Imaginava você De um jeito Entendeu? Consulente Que você não era E isso não tava Traindo muito ele Entendeu? Porque ele não tava vendo Você como você realmente Talvez seja Como você realmente é Na realidade E no começo Não tinha essa visão Tá vendo que a moça Que tá com os olhos fechados Ali nas duas espadas A lua E o dois de espadas Tava até meio fechado Pra ter um Pra iniciar um relacionamento Amoroso Pra te propor Um início amoroso Aqui Então é como se essa pessoa No começo Não tivesse se interessado Muito Em se relacionar Amorosamente Por você Mas rapidamente Oito de pausa Muito rapidamente Fez a escolha dele Escolheu Achou que você era Uma das opções Consulente Dele ou dela aqui E aí rapidamente Falou Ah não Vou Vou Ficar Ou então Vou iniciar Né Vou tentar Né Ter um relacionamento Quem sabe Né As coisas fluem Então coisa assim Muito Sem 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 muita pretensão Entendeu? Consulente Não tava assim Tão Emocionado Vai Vamos dizer assim Não tava assim Tão emocionado Mesmo porque Não tava enxergando Você da forma Que você realmente é Tá? O que mais? Vamos tirar aqui Mais uma carta Como que ele ou ela Estava enxergando O consulente antes Como enxerga Enxergava né O consulente antes Como que essa pessoa Enxergava o consulente antes Como uma das opções Né Aqui Cinco de ouros Como uma pessoa Talvez um pouco carente Consulente Você tava carente? Uma pessoa aí Que tava meio Carente Meio Abandonada Tava te vendo Como aquela pessoa Talvez assim Um pouco carente De afeto Carente de amor Aí ele nem se interessou Muito No começo Mas aí depois Falou Achou que você era Uma das opções Dele rapidamente Te propôs aí Vocês ficarem Ou então Veio querer Estar com você O que mais? Vamos ver O que mais? O que mais? Tinha acabado Tinha acabado De sair De algum término Ou que você Tava Ou então Até com essa pessoa Mesmo Pode ser que vocês Tinham Já tinham se relacionado No passado Mas Alguém que tinha Terminado Né? E que pra que vocês Voltassem a se relacionar Ia ter que ter uma mudança Ou então Essa pessoa aqui Você podia estar saindo De um relacionamento Ou ele aqui também Né? Então assim Olha gente Pra resumir Né? Quando essa pessoa Do começo Né? Como te via antes Não via com tanto interesse Tá? Não tava assim Tão interessado Tava até assim Achando que não Ia rolar nada E depois no fim Acabou escolhendo Por estar com você Achou que você Tava carente De repente Quis aproveitar Ali a oportunidade De poder estar com você Tá bom? Consulente Então assim Tava bem Despretencioso aqui Mas vamos ver Como que essa pessoa Te vê agora Consulente Agora vamos ver Se mudou alguma coisa Aí né? Tava achando Que você tava carente Também né? Que você tava Se sentindo até Um pouco assim Abandonada Como eu falei Talvez você tivesse Saindo de um De um relacionamento Aqui também pode ser Tá? O que mais? E agora? Consulente E agora Tarô Como que Essa pessoa Vê o consulente Hoje Como que ele Ou ela Está vendo O consulente Hoje Aqui agora Né? O presente Como é que Essa pessoa Vê o consulente Hoje Aqui tá saindo O oito De espadas Seis de ouros Cavaleiro De copas Dez de ouros Dez de ouros E o dez De espadas Olha Tá achando O seguinte Consulente É Que você De repente Agiu com ele Ou com ela Aqui É É Sabe quando Você Sabe quando você Age de uma forma Assim Que nem um Don Juan Por exemplo Como se você Tivesse assim Meio que Brincado um pouco Ele não tava dando Nada por você Entendeu? No começo Consulente Mas depois Parece que Você Ó Não tava tão Interessada Como ele achou Que você estivesse Né? Como se você Tivesse Conquistado Ele ou ela Aqui Aqui saiu Cavaleiro de copas Como se tivesse Assim Hoje em dia Tá te enxergando Como se você Foi Uma conquistadora Vai Você conquistou Essa pessoa Mas não entregou Tudo que você Tinha de amor De afeto Aqui E E essa pessoa Hoje ó Se sente meio Injustiçado Aí Em relação A aquela pessoa Que apunhalou Ele pelas costas Aqui Consulente De alguma forma Olha gente Essa pessoa Aqui achou Que você Ia ficar De repente Ali aos pés Dele ou dela Entendeu? Consulente E depois Viu que não E depois Viu que Não era bem assim Ó Que você Tava Entregando Mesmo Era Apenas Algumas migalhas De afeto Aí pra ele Ou pra ela Consulente Olha só Essa pessoa Olha gente Essa pessoa Aqui Te subjugou Te subjugou Entregar Aqui ó Tá achando Que você Ó Então a pessoa Já fez Pra merecer Né Consulente Pra você Entregar Aqui realmente O seu coração Então Hoje Essa pessoa Tá achando Isso Que você Tem o seu Tesouro Guardado Aí ó Que você Tá guardando Né É O seu Sentimento Que você Ainda não Entregou Tudo que Deveria Tudo que Poderia Que você Entregou Pra ele Apenas Algumas migalhas Ó De afeto Que você Agiu Mesmo Como uma Pessoa Que conquistou Ele Consulente Você quis Assim Pode ter Até agido Aqui né Como uma Conquistadora Ou como Um conquistador Aqui Tá E que você Ainda não Entregou Nada Do que Você Tem Pra entregar Que você Não entregou Nem metade Dos sentimentos Que você Tem Pra entregar Pra ele Ou pra ela Não tá te vendo Hoje Como aquela Pessoa Assim ó Eu tenho Pra te entregar Mas Por enquanto Não entregou Nada E é isso E é por isso Que a pessoa Tá se sentindo Injustiçada A pessoa Achou né Que você Ia se abrir Muito E no fim Quem ficou Se sentindo Injustiçado Aqui depois Foi ele Né Tava achando Que você Era carente E no fim Parece que Quem ficou Carente Aqui agora Foi ele Né É isso que eu Estou vendo Aqui agora Tá Mas vamos Perguntar Também Pra esse Deque Das menininhas Como que ele Ela está Enxergando O consulente Hoje Como que essa Pessoa enxerga O consulente Hoje Sete De ovos É Como aquela Pessoa Que Existe a hora Certa Né Pra poder Estar com você Ó Pra colher Os frutos Dele Que ainda Que ainda Vai chegar Esse momento Né Que ainda Vai conseguir De repente O que ele Ou ela Deseja Uma pessoa Que não Está com Muita Pressa O que mais Vamos ver Aqui Baralho Cigano Como que ele Ou ela Vê o Consulente Olha É alguém Pra permanecer Com ele Tá Tivem Alguém Pra ficar Né Pra permanecer E pra ter Prosperidade Também Olha É como se você Tivesse Chamado mais A atenção Dessa pessoa Agora Que você De repente Não ficou Lá Tanto É Não entregou Tanto Pra ele Do que antes Quando ele achou Que você Estava carente Quando você Estava Quando ele Estava achando Que você Estava carente Consulente Ele não Queria nem Ó Iniciar Um relacionamento Com você Ó Aí agora Que você De repente Ofereceu Amor Esteve Com ele Ou com ela Aqui ó Entregou Um pouco Do seu Sentimento Um pouco Aí agora Essa pessoa Tá querendo Permanecer Com você Pra quem Não queria Nem iniciar Né Um relacionamento Aí essa pessoa Viu Que tava Pensando De você Não era Bem o que Ele tava Imaginando Ó Ele estava Errado No começo Quando te Conheceu Pensou Uma coisa Pensou Que você Era carente Talvez Pensou Que você Ia ser Grudenta Né Consulente Que você Ia grudar Nele Lá Ia soltar Nunca mais Tomou Uma invertida Aqui Pelo visto Né Pelo que Tá saindo Aqui Gente Tomou 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 Uma invertida Aqui Já viu Que as coisas Não vai ser Bem do jeito Que ele Tava Imaginando Tá Então E agora Tá achando Que é com você Que tem que ficar Porém Né Aqui parece Parece que vai dar Um pouco De trabalho Tá até com Um certo Receio Aqui ó De te perder Porque saiu Oito de espadas Também Aqui De repente Não ofereceu Antes pra você O que poderia Oferecer Aí agora Pode estar Achando que você Não vai aceitar Né Também Aqui Achou que você Tava mais emocionada Do que você Realmente Estava Né Consulente É Julgou mal Gente Julgou mal Mas vamos ver O que que essa pessoa Aqui pretende Fazer Então Já que a situação Aqui tá um pouco Enrolada Né Tá um pouco Enroscada Vamos ver O que que esse Ser de luz Aí pretende Fazer Né Já que tá Meio Complicada A situação Aqui Gente E o que que Ele ou ela Pretende Fazer Agora Né Diante disso Tudo Dessas constatações Aí Olha gente Dez de copas Olha aí Agora Pretende Te oferecer Um relacionamento Familiar É Um relacionamento Ó Quatro de Dez de copas Dez de copas Com quatro de paus Casamento Gente Tá Até mesmo Um casamento Até mesmo Morar junto Constituir Família Com você Que mais Ó É o imperador Tem dificuldade De dar o braço De dar o braço A torcer Talvez Por isso Não tenha Vindo ainda Por isso Tá carregando Um fardo Ali Já viu Que não Vai ter Outro jeito Ó Dois de copas Tá achando Que vocês São os parceiros Ideais Ah Tá achando Tá achando Que é recíproco O que ele Sente Por você E o que você Sente Por ele Consulente Eita Aqui então Foi jogo duro Em você Consulente Olha A pessoa Pessou que você Tava emocionada E você mostrou Que não tava Aí que ele foi E se interessou Aí agora Tá querendo Vai entender Né gente Ó E agora Tá saindo A sacerdotisa Aqui ó Olha É o seguinte O que essa pessoa Pretende fazer Casar Morar junto Com você Constituir Família Só que não tá Demonstrando Isso não Ó A carta da sacerdotisa Tá no oculto Isso aqui Tá A sacerdotisa Mostra que É uma pessoa Que age quieto Como todo Bom imperador Né gente Ó Planeja primeiro O que vai fazer Essa pessoa Que acha Que você Tá igual a ele Ó Que você tem O mesmo sentimento Que ele O que ele sente Por você Você também Sente por ele Mas talvez Você também Não demonstre Né ó A sacerdotisa Então aqui Gente É briga Né De gigantes Aí Tanto você Como ele Estão ali É Um não quer Demonstrar O outro Também não quer Sabe aquele negócio De cabo de guerra É bem isso Aqui Aquela briga Não puxa Para um lado Aí eu não estou Muito interessada Também não estou Aí fica os dois Ali no orgulho Meio complicado Né gente Mas ó Essa pessoa Aqui é imperador Ó Pretende De permanecer Com você Mesmo Não é à toa Que saiu A âncora Te propor Mesmo Uma estabilidade Por mais Que ali No começo Tenha saído O fardo Né Já sabe Que se não Te propor O que você Merece Você não vai Ficar Por isso Que está Com um pouco De medo De te perder Ali Olha gente Essa pessoa Aqui Não vai Querer te perder Né Ainda mais Que está achando Que você É a parceira Ideal Para ele Saiu aqui O dois de copas Depois vocês Me contem Mas aqui Vocês ainda estão Nessa Nessa Queda de braço Aí né Olha gente Se eu puder Dar um aconselhamento Para você Consulente Diante dessa leitura Se eu estiver Ressoando com você Vocês estão ainda Naquela coisa Do morde a sopra Aqui né O que seria Muito bom Seria vocês Chegarem Num ponto Em comum Você Consulente Abrir mão De alguma coisa E ele Também Abrir mão De alguma coisa Para vocês Poderem Ficarem Juntos Porque não adianta Se um É marrudo Para um lado E o outro É marrudo Para o outro Como é que faz Aí complica Então precisa Do que Chegar Num entendimento Chegar Num ponto De equilíbrio Meu maior Conselho Aqui diante Dessa leitura Se eu puder Te dar Um conselho O consulente Seria isso Olhando Nas cartas Que saíram Aqui Buscar Um equilíbrio É claro Que se a pessoa É orgulhosa E você também Tem que conversar Gente Tem que chegar Num ponto Em comum Essa pessoa Também está Fazendo jogo Duro Com você Que eu já vi No começo Está carregando Um fardo Para poder Te oferecer A estabilidade Mas está querendo Pretende Oferecer Então é como Se estivesse Ali Naquele Coisa Que eu falei Morde a sopra Naquela queda De braço Naquele Jogo De Cabo de guerra Mas o melhor Aqui Gente O melhor Para acertar Essa situação É encontrar O ponto De equilíbrio Você Abre mão De alguma Coisa E ele Também Não precisa ser Tudo do teu jeito Nem tudo do jeito Dele Tá Então é isso Que eu estou vendo Aqui O que mais Vamos tirar Mais uma carta O que ele Ou ela Pretende Fazer Vamos ver Nove De ouros É Essa pessoa Aqui Vai fazer As coisas Do jeito Dele Nove De ouros Imperador Tá buscando As coisas Melhores Que fiquem Melhores Para ele Na hora Dele Do jeito Dele É por isso Que está Dando conflito Aí Entre vocês Que está Dando Esse Esse problema De encaixe É o que eu estou vendo Aqui Gente Mas vamos ver O que ela Pretende fazer Ainda Seu companheiro Seu parceiro De vida O que mais Se harmonizar Com você Olha aí Só que aqui Vai dar um pouco De trabalho Consulente Olha Não sei Não sei Se você Vai ter Paciência Mas essa Pessoa Que pretende Sim Se acertar Com você Te oferecer A estabilidade Só que Como eu falei É uma pessoa Que dá um pouco De trabalho Porque é um Imperador Você não saiu Aqui como a Imperatriz Mas deve ser Também Pelo que eu estou Vendo aqui No jogo Porque você Também No começo Ele te subjugou Achou que Ah Esse daí vai ficar No meu pé Também Vai ser mais uma Que vai ficar Atrás de mim Não ficou Aí depois Agora ele tá achando Que você quis Conquistar Ele Né Então quer dizer Aqui parece que é Os dois Muito parecidos Né Pro que eu estou Vendo aqui Vocês vão me contando Aí depois Tá Se é o que você deseja A pessoa pretende Se harmonizar Já dei a minha Diquinha pra você Aí Consulente Uma forma de você Encontrar um ponto De equilíbrio Porque quando os dois São muito parecidos Também Acontece essas coisas Né A pessoa quer do jeito dele Você quer do teu jeito Aí como é que vai fazer Né É difícil chegar No entendimento Mas dá pra Mas dá pra conversar Dá pra Dá pra resolver Com uma boa conversa Tá Fica a minha diquinha Pra você aí Vamos tirar aqui Agora uma mensagem Essa mensagem É pro seu momento Consulente Se você quiser pensar Alguma coisa Ó Aproveita Aproveita esse momento Vamos ver o que vem aqui De mensagem pra você Qual é a mensagem Pra eles Olha É a mesma que saiu Pro pessoal Do primeiro montinho Ah vou tirar outra Gente Vou embaralhar mais Se tiver que sair Sai de novo A mesma De novo Olha Tô falando É essa A mesma mensagem Ó Ideologia É deixar o outro Pensar por você Veja se o que está Dizendo Realmente Faz sentido Pra você Ó Consulente Não vai na cabeça Dos outros Tá Aqui em outras palavras Tá falando isso E é essa mensagem Mesmo que tem que sair Você viu que eu tirei uma Eu falei Não vou aceitar Se tiver que sair Vai sair de novo Saiu de novo Então é essa Tá Ó Ideologia É deixar o outro Pensar por você Veja se o que está dizendo Realmente faz sentido Pra você Não interessa Que faz sentido Pro outro Tem que fazer sentido Pra você Consulente Não tem que deixar Ninguém pensar por você Faça uma reflexão Sobre isso Tá Porque essa mensagem É a que tinha Que sair pra vocês Aqui também Tá Então Depois vocês me contem Aí nos comentários Gente que leitura Né Ficou extensa Mas ficou bem informativo Vocês me contem Aí depois Tá bom Se você gostou Deixa seu like Se inscreva aqui no canal Se você não é inscrito Pra continuar recebendo os vídeos Todo dia eu venho Trazendo um vídeo novo pra você Com temas variados Diferentes Tá Amanhã eu venho de novo Trazendo outro tema Tá gente Na quarta-feira vai ter live Tá bom Eu espero você aqui Às 17h30 Gratidão E até a próxima Tchau 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 gente Tchau